Nesta quinta, os heróis improvisam. Bate-me, hobby de bicicleta? O batimóvel está na funelaria. Por quê? Porque batimóvel bate na rua, bate no poste, bate no carro, bate em tudo que é lugar. Eles parecem invocados, mas são pura simpatia. Eu sou um grande idiota. Estão ligados no bom humor. Foi aprovada a lei da minha autoria pra vestir a sarapelata? A praça é nossa nesta quinta, 11 da noite, do SBT.